Música Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda Pessoal do Youtube Você que não é inscrito no canal Vamos lá, se inscrevam Porque hoje a gente vai estar seguindo com O penúltimo signo Que a gente está fazendo a etapa aqui Falando sobre signos Signos, os seus orixás E as previsões para o ano de 2018 Segundo os búzios Segundo a espiritualidade E hoje a gente vai estar falando Nada mais, nada menos do que o signo de aquário Isso mesmo É o penúltimo signo aí Então vamos acompanhar o canal Se inscreva, tá ok? Deixa o like de vocês que é bastante importante O signo de aquário Gente, é para pessoais nascidos De 21 de janeiro A 19 de fevereiro Isso mesmo O planeta que rege este signo É o planeta urano Isso mesmo, ele representa O imprevisto A liberdade E o corte com o passado É E favorece as mudanças radicais E a renovação interior É o planeta do signo aquário E por sua influência Os nativos deste signo São inovadores Irreverentes E independentes Urano Faz com que as pessoas Que regem Não se acomodem Às situações Nem tenham Receio de questionar Aquilo com que não concordam Ou que não Des parece correto O instinto É o único guia Que seguem E são muito Fieis A seus princípios Então são aquelas pessoas Mais questionadoras Que querem sempre saber O porquê Então são pessoas Bastante curiosas O seu elemento É o ar Isso mesmo O elemento ar Vamos aí A gente já consegue imaginar Mais ou menos Qual seja O seu orixá O orixá que rege este signo Ao elemento ar Se associar aos signos De gêmeos Libra E aquário E rege a terceira Sétima E décima Casa da astrologia As pessoas Nascidas sob este signo São espertas E pensam rápido Lidando com Obstratos E o incerto Muito bem Se você estiver Com alguma dúvida Ou dilema São eles Que você deve procurar São os pessoais De aquário Que você deve procurar Já que adoram Analisar Ponderar E chegar a resultados Isso mesmo São ótimos amigos E sabem se colocar No lugar dos outros Tendo assim Uma perspectiva E uma visão De mundo adaptável E misericordioso Agora os signos do air São muito comunicativos E curiosos Apreciam a companhia Das pessoas E o conhecimento E informações Que eles trazem O mundo para Esses signos Gente É um lugar maravilhoso E cheio de coisas Novas a serem Descobertas São pessoas Que tem um espírito Muito novo Que estão começando Vamos dizer assim A vida espiritual Há pouco tempo Mas não se iluda Com a aparente calma Dessas pessoas Também Eles podem ser leves Como uma brisa Ou violentos E intempestivos Como um tornado Depende de como Você lida com eles Eles podem ser Muito tranquilos Mas uma vez Ofendidos Ou contrariados Seu equilíbrio Se quebra E eles partem Para o ataque Aí Deus nos acuda Aquariano Partiu para o ataque Sai de baixo Vou falar aqui Algumas palavras chaves Que definem O aquariano Principalmente Para esse ano De 2018 Humanitário Intuitivo Reformulador Impulsivo Excêntrico E extravagante Isso mesmo Agora um jeito De ser do aquariano Pessoal de aquário Aberto As inovações Nem sempre Aquário É fácil De mudar De ponto de vista Certo Iconoclasta Afeito A destruir Ídolos De pés De barro Entendeu São aquelas pessoas Que vão ao fundo Ali para descobrir Se é ou se não É verdade Aquário Também pode Arremeter Com teimosia E frieza Contra quem Espera controlá-lo Não adianta Controlar o pessoal De aquário Aquário Inventor Tem como Mito principal Prometeu Ou Semideus Que roubou O fogo Dos deuses Para ofertá-lo Aos seres humanos Inaugurando assim A era da civilização Esses são os Pessoais de aquário Vamos falar um pouco Aqui agora O seu orixá Regente Isso mesmo O orixá regente De aquário Dos aquarianos O orixá Protetor de aquário É Oxalá Isso mesmo Nosso pai Oxalá Para quem não conhece Jesus Cristo Na igreja católica Vou falar aqui As suas previsões Para o ano De 2018 Segundo Os orixás Segundo os Búzios De acordo Com as previsões Dos búzios Os orixás Dizem que Em 2018 Você estará mais Aberto E receptivo A novas mudanças Terá mais facilidade Nas relações De trabalho Poderá se beneficiar Com a ajuda Dos outros Recebendo benefícios E privilégios Pelos serviços Prestados A sorte estará Ao seu lado E juntos Caminham ao longo Do ano Vai ser bom Nas finanças Você terá Um resultado Que esperou E trabalhou Por isso Será E precisará Gastar o seu dinheiro E poupá-lo Com sabedoria Lá na frente Existem planos E projetos A alcançar Só você sabe Como realizar Agora No amor Sua ousadia Animação E energia positiva Conquistará todos Por isso Você viverá Intensamente De cada momento Mas será importante Escolher a pessoa Certa A quem confiar O seu coração Na vida A dois Você estará Se dedicando Ao máximo Que puder Mas não Deixe Fatores externos Atrapalhar a relação E nem E nem E nem As relações Sociais Fazer parte Da sua vida Pessoal Íntima Então tome cuidado Trabalho é trabalho Pessoal é pessoal Cuidado com a inveja E evite falar Sobre sua relação Aos outros Agora Na saúde Os orixás Pedem atenção Por que? Toma cuidado Com o corpo Evite chateações Ou estresses Causados Por terceiros Procure ouvir música Dá uma meditada Quando sente necessidade E cuide também Do espiritual Para uma igreja Acende uma vela Isso é muito bom Uma dica Para este ano De 2018 Para o pessoal De aquário Para os aquarianos Uma dica De nosso pai Oxalá Para pessoais Deste signo Para afastar Desavenças E atrair Equilíbrio Passe a usar Mais a cor branca Em 2018 Principalmente As sextas-feiras Certo? Em homenagem A nosso pai Oxalá O protetor De seu signo Para ter paz Harmonia E proteção espiritual Carregue uma pedra De guérto Branco Como pingente Isso é fácil De você encontrar Viu pessoal de aquário É muito fácil De encontrar Então aí Está uma dica Muito boa Para este signo Em 2018 Tá ok? Então gente É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Falando desse signo De aquário Você que é de aquário Vamos lá Se inscreva no canal Deixe seu like Se você gostou É claro E é isso aí gente Até o próximo vídeo E axé A todos E aí